Mas uma curiosidade, o que que a Fátima falou pra você, que você se assustou e você chegou em casa e falou Puxa, será que eu sou essa pessoa mesmo assim, que você falou, porra, ela me disse tanta coisa que eu fiquei assim Pô, liguei pra um amigo meu e falei, nem que ela sou isso, sou aquilo O que que ela falou pra você? Você é fofoqueiro hein, Sérgio, puta merda Não, brother, não, 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 isso acontece, é porque eu nunca fiz essa parada Então, o que que ela te incomodou que você chegou e falou, puxa vida, como é que é essa história Se a pessoa fala um negócio pra você e você sente mesmo assim que você falou, puxa É, ela falou pra mim uma coisa que na época mexeu muito comigo, que eu tava muito pouco em contato com a questão de, eu me conhecia muito pouco Então ela falou, queridão, você é inseguro e arrogante, você é inseguro e arrogante, é isso que você é Caralho, bicho, caralho Alguém falar pra você, você é inseguro e arrogante Não, e na frente da turma inteira, e era justamente, eu não tava em contato com essa, eu não tinha noção disso Não tinha noção, eu não, eu não, eu não, eu tava muito vivendo a vida no automático, tentando superar as dores que eu tinha tido lá com 13 anos de idade Tá entendendo? Entendi, entendi Eu fugia de mim, eu fugia do meu sofrimento, eu ia viver a vida, eu vivia no automático Então isso me machucou muito, porque são adjetivos muito fortes Imagina, todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo não quer se sentir arrogante É verdade Então foi doloroso assim, e depois eu reconheci, eu falei, isso tava certo Inclusive tem arrogância até hoje dentro de mim, é uma coisa que eu tento resolver, eu acho que a gente tá sempre tentando superar A gente tá sempre tentando superar, como é que é o nome daquilo, são máscaras que a gente usa, são questões de traços de personalidade É inseguro, todos nós somos em algum lugar, todos temos o sabotador dentro de nós, todos temos medo, enfim Mas ela tava certa, e ela tava certa E ela tava certa Você reconheceu Reconheci Mas você se acha arrogante hoje ou você acabou essa coisa da rua? Se você se sente assim um pouco arrogante, como é que é essa história? Cara, não me sinto arrogante, eu sinto que a arrogância existe dentro de todos nós E às vezes a gente deixa ela assumir dependendo do gatilho que acontece Então eu tento neutralizar todos esses gatilhos e me conhecer cada vez mais e ter consciência dos meus egos Eu estudei Kabbalah durante um bom tempo, coisa que me ajudou muito também a reconhecer os meus egos E atuar de forma proativa em cima deles, saber utilizar esses egos na hora certa, saber quando eles se apresentam Então eu, obviamente, tem momentos, gatilhos que me trazem comportamento arrogante onde eu não acho legal Mas ele vem onde às vezes eu não consigo controlar Ou de insegurança Ou de qualquer outra coisa De preguiça O lado hedonista Isso tudo se apresenta de vez em quando Eu acho que o lance é A gente tentar neutralizar o máximo possível coisas que a gente considera negativas pra gente Ou que não é bom pros outros, entendeu? Mas com certeza, arrogância Eu reparo que em certas situações eu venho um pouquinho de arrogância Falo, opa, não é legal não Vamos voltar aqui, vamos consertar, vamos se redimir, vamos pedir desculpa Vamos dizer o que aconteceu O que você acabou colocando pra fora no momento aí Porque tava satiado com outra situação e descontou ali Entendeu? A gente tem que reconhecer Eu acho que eu acho